Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, como portugueses viram o vexame do Mengão no jogo de ontem e Flamengo perde no Brasil e perde em Portugal, entenda, roda a vinheta Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos não deixe por favor de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão Jorge Percussões aqui em Portugal e no futebol europeu de uma forma geral Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet Se quiser jogar, link na descrição Vamos lá pessoal, vamos direto para o vídeo, foi difícil fazer o vídeo para vocês hoje demorei inclusive a gravar porque tive dificuldade de dormir ontem depois de ver a pataguada do Flamengo, a vergonha que o Flamengo fez ontem dentro de campo O time é totalmente passivo, sem alma, perdendo aí para um time que é muito inferior tecnicamente que o Flamengo, né? Eu vi num dos programas de televisão aí do Brasil o jogo aberto, onde a Renata Fan apresenta muito bem o programa fizeram uma votação colocando elenco contra elenco O Flamengo ganhou de 12 a 0, inclusive o técnico, enfim, os 11 jogadores do Flamengo mais o técnico considerado melhores que o Inter e o Flamengo toma uma goleada no Maracanã Uma goleada histórica que vai ficar marcado ali nos alfarratos da história do Flamengo Uma goleada vergonhosa do Flamengo que eu quero falar um pouco depois de dar as notícias para vocês primeiro aqui Vou seguir aqui a programação de falar dos dois grandes assuntos do vídeo Flamengo perde no Brasil e em Portugal e vou falar depois sobre como é que os portugueses viram a derrota do Flamengo aqui em Lisboa, aqui em Portugal Primeiro eu quero te falar, te explicar um pouco essa manchete que eu dei aí Brasil perde no Brasil e em Portugal No Brasil vocês sabem Flamengo ontem perdeu de 4 a 0 do Internacional no Maracanã Porém, o time que eu acredito que o Flamengo vai comprar ontem aqui em Portugal também perdeu o seu jogo Esse time, pessoal, para quem não sabe, vou atualizar O Tote, o vice-presidente jurídico saiu das Olimpíadas, estava nas Olimpíadas segundo o repórter Vene Casagrande e está agora aqui em Portugal Sua viagem a Portugal, diferente do que foi a viagem frustrada de Marcos Braz e Bruno Spindel que era para contratar jogadores A sua viagem a Portugal é para um outro assunto É para avançar algumas casas na parceria do Flamengo ter um clube aqui em Portugal A ideia é o Flamengo poder internacionalizar a sua marca Ter um clube com a sua camisa, com a sua marca aqui em Portugal Explorar produtos, explorar cotas de televisão em euro Poder negociar jogadores em outras condições também Os jogadores, claro, quem vai comprar no Brasil compra por um valor muito inferior do que se compra jogadores aqui em Portugal Então, assim, Portugal é um país, é o país da Europa Onde tem o maior número de ruconegros de toda a Europa Então, isso vai avançando até aqui O que eu estou te dando é informação E na minha opinião, um clube ideal para ser comprado Eu vou fazer um vídeo explicando aqui Eu vou botar aqui na descrição esse vídeo que eu fiz ontem falando disso O clube ideal, eu vou explicar o porquê ele é o ideal Nesse vídeo aqui, depois de assistir esse vídeo até o final Você clica no link que está aqui na descrição para saber porquê Se chama Belenenses Sades Ou seja, não é a Belenenses original A Belenenses famosa aí, que está hoje na quarta divisão É uma declinação desse Belenenses Então se chama Belenenses Sades Esse time ontem perdeu de 2x0 para o Porto No estádio do Dragão, na Casa do Porto Vendeu a vitória com muita dificuldade para o Porto O Belenenses Sades teve ali chances para empatar o jogo Mas, no segundo tempo, o Porto fez 2x0 E aí, no campeonato português, entre aspas O nosso Flamengo também estreou no campeonato com derrota Porém, enfrentando um gigante Enfrentando um dos melhores clubes de Portugal E não fez feito Fez uma boa partida Enfim, conseguiu ali Em alguns momentos Está ameaçando o gol do Porto Mas valeu a maior categoria dos jogadores do Porto Valeu a maior técnica dos jogadores do Porto Eu, Belenenses Sades, que na minha visão será o futuro O Flamengo perde de 2x0 para o Porto E como vocês sabem, eu estou aqui em Portugal E eu vejo os jogos do campeonato brasileiro Pelo Canal 11 Canal 11, aqui em Portugal É um canal que tem dois anos É um canal aberto da Federação Portuguesa E passam os jogos do Flamengo Aqui, não só do Flamengo De outros times também Prioritariamente, Palmeiras e Atlético Paranaense Porque tem treinadores portugueses E o Flamengo em função do sucesso Que o Flamengo fez aqui em 2019 Na era do Jorge Jesus E em função Da enorme torcida Que o Flamengo acabou conquistando aqui Tanto de brasileiros que moram aqui em Portugal Como de próprios portugueses também Quero mostrar um pouquinho Para vocês, num vídeo O que eles falavam antes do jogo Olha o vídeo aí Um pouco mais distante É isso, Adra Boa noite Boa noite para os espectadores do Canal 11 Mais um jogo Mais Do ponto de vista do Flamengo Mais uma possibilidade De se aproximar dos lugares cimeiros De deitar para trás das costas Aquilo início de campeonato Tão acidentado Mais uma oportunidade Para prolongar este quase estado de graça Desde a chegada de Renato Gaúcho Uma série de vitórias Muito convincentes Com um volume de golos Nada Nada Negligenciável Mesmo A vitória da semana passada Diante do Corinthians Em São Paulo Uma vitória Que os desfeitos final Por 3 a 1 Não faz justiça Há clara Supremacia De um Flamengo Que está praticamente Na máxima força Para este jogo Já podemos olhar para o 11 Apenas Rodrigo Caio Como baixa significativa Então como vocês veem Em função da campanha do Flamengo Em função dos últimos jogos do Flamengo Os comentaristas portugueses Nem pensavam Numa possível vitória do Internacional Já davam como todos nós Certa a vitória do Flamengo O jogo seria muito mais Para saber como seria construída Essa vitória No início do jogo Eles viram Como eu vi também Um Flamengo avassalador Um Flamengo dominando a partida Um Flamengo criando chances de gol Eles elogiaram demais A atuação Principalmente do Diego Que a Rascaeta não estava ontem Na sua melhor tarde O Diego no primeiro tempo Pelo menos até o gol Era o jogador mais perigoso do Flamengo Era o jogador que vinha armando de trás E criando as chances de gol E aí surgiu o primeiro gol do Internacional Enfim, num contra-ataque ali Parece que pode ter sido falta ali No Bruno Henrique Os jogadores do Inter Com muita velocidade Engalaram ali o Léo Pereira E tocaram no fundo da rede A partir desse gol Mudou todo o panorama do jogo Pessoal O Internacional Equilibrou o jogo Um jogo que era totalmente do Flamengo O Flamengo tinha quase 70% De fossa e bola E aí Assustadoramente O Flamengo Diminuiu o ritmo Não conseguiu jogar Com a mesma presteza Que costuma jogar Não jogou com a mesma vontade Tomou o 2x0 Os comentaristas Dizendo que ali seria uma grande prova Para o Renato Gaúcho Na capacidade de superação dele Já que ele não tinha em nenhum jogo Tomado dois gols E que o Flamengo tinha a possibilidade De voltar para o segundo tempo Reencontrando o seu melhor futebol Com muita força E com muita volúpia Para fazer o segundo gol E os comentaristas E os comentaristas no final Ficaram assustados ali Com a facilidade do Flamengo O Inter chegou Aos 4x0 Mais ou menos Aos 30 minutos Do segundo tempo E o time Passivo Tudo bem Estava com um a menos E com muita estranheza Os comentaristas portugueses Viram aí A pior atuação do Flamengo no ano Uma atuação vergonhosa Uma partida para se esquecer realmente Porém Que pode nos ensinar muito Como lidar com esse time Como lidar com essa fase Temos um jogo importantíssimo Contra o Olímpia na quarta-feira Temos aí A Libertadores mais fácil De todas que a gente enfrentou até hoje Temos uma Copa do Brasil Onde a gente precisa se esforçar Para ganhar E se jogar com o sapato alto E se jogar com a falta de cobrança Que ontem aconteceu no Malacanã A gente corre o risco De estragar uma temporada vitoriosa Lembro a vocês Que até agora Até agora Neste ano de 2021 O Flamengo ganhou todos os títulos Que disputou Ganhou o Brasileiro de 2020 Em 2021 Ganhou a Taça Guanabara Em 2021 Ganhou o Campeonato Carioca E ganhou a Supercopa do Brasil Todos os títulos que a gente disputou até agora A gente ganhou Enfim A gente conquistou Não dá para abrir mão De não conquistar Os títulos mais importantes do ano Que são os três A Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro E a Libertadores É a obrigação desse time É a obrigação da Comissão Técnica do Flamengo É a obrigação da diretoria do Flamengo A conquista dos três títulos Por quê? Porque o caminho da Libertadores Por exemplo Está facilitado Pessoal Não ir para a final da Libertadores Se isso vier a acontecer Eu quero crer que não É a obrigação do Flamengo Porque o Flamengo É muito superior A Olímpia Com quem vai jogar na quarta-feira E é muito superior Ao semifinalista Do Fluminense E o Barcelona de Guayaquil Então no mínimo O Flamengo tem que ir para a final Vou falar um pouco O que eu achei Da minha leitura de jogo Agora como eu prometi a vocês Fora dos comentaristas portugueses Desde o jogo contra o Corinthians Pessoal O Flamengo aí Veio numa sequência maravilhosa De 5x0 contra o Bahia 4x1 contra o Defensa e Justiça 5x1 contra o São Paulo 6x0 O Flamengo já no jogo contra o Corinthians No segundo tempo O Flamengo fez os 3x0 Ali no primeiro tempo Já no segundo tempo O Flamengo baixou o seu ritmo Não corria com aquela fome de bola Com aquele desejo da vitória Com aquele futebol Que encantou a gente Contra o Bahia E contra o ABC O Flamengo baixou um pouco Começou a administrar o jogo No meio da semana Os jogadores não foram para Natal O treinador Renato Gaúcho Não foi para Natal Os reservas fizeram o jogo deles lá E ganharam de 1x0 Eu vou falar de arbitragem no final Porque eu quero se deixar bem separado A questão arbitragem E a questão jogo E ontem pessoal O Flamengo entrou De fato ali Com muito volume de jogo Porém de novo O defeito antigo desse time Com desplicência ali na hora de concluir Duas bolas O Gabigol poderia ter dado chute com a direita Ele não quis Ele ajeitou O Arrascaí tem uma bola na cara do gol Também quis jogar para o Gabigol Então assim Virou a mentalidade Globetotters A mentalidade de fazer show E não efetuar a vitória ali E aí eu queria comentar algumas coisas Que servem de alerta para a gente Não tenha dúvida Que nós somos o melhor time do Brasil Mesmo tomando de 4x0 Mesmo pagando o vexame Que a gente pagou ontem Nós temos o melhores jogadores Nós temos um sistema de jogo Que vem desde 2019 Com os mesmos jogadores dando certo no Flamengo Agora Relaxamento não pode acontecer pessoal Né assim Esse time ele é o melhor E esse grupo é o melhor E esses jogadores são os melhores Quando eles estão com a faca nos dentes pessoal O que aconteceu na minha visão? E olha aqui que eu falei Que realmente Tinha que se poupar os jogadores contra o ABC O Flamengo chegou a um nível E aí o seu treinador Né É engraçado pessoal Porque no treinador antigo As pessoas metiam a lenha Quando o Flamengo sofria um contra-ataque Um contra-ataque Se quer o Flamengo ganhava sem ser vazado Um contra-ataque As pessoas metiam a lenha Nesse Ninguém está falando nada Né O treinador resolveu Não viajar Eu diria até assim Os atletas de repente poderiam poupar Né assim Poupar da viagem? Sim Poderiam poupar da viagem Mas o treinador poderia ter pego um avião Na quarta-feira à noite Né Ou na quinta-feira de tarde Ido até Natal Prestigiar os jogadores do Flamengo Reservas Está ali Né Mostrando a sua dedicação Né Voltando e treinando o time contra o domingo Que não fossem jogadores Mas que fossem treinador Né Esse mesmo treinador Pessoal Que é um treinador Que gosta da praia Que o trabalho Que é fanfarrão Ele nem está sendo justo aqui no Flamengo Então assim É As equipes Seguem os seus líderes Né E ontem Parecia que tomar de 4 a 0 Estava tudo bem Né Falavam tanto da mão de gol No bolso do Rogério Senne Da passividade Renato Gaúcho Foi exatamente isso Eu pergunto a vocês É Ainda mais sem público O que que não ouviríamos Nas sonoras do jogo Se fosse Jorge Jesus o treinador Se fosse Jorge Jesus o treinador No jogo de ontem O que não ouviríamos Pelas sonoras dos microfones Colocados no campo O que não ouviríamos ontem E ali parecia que estava tudo bem Treinador depois Na conferência de imprensa Falou que é normal Ah eu falei pra vocês Que iam perder Nenhum time é imbatível Acorda Renato Gaúcho Isso aqui ó É Flamengo Renato Gaúcho O time de Jorge Jesus Era praticamente imbatível Renato Gaúcho Você está pensando Que está no Grêmio Renato? Você está pensando Que está no Grêmio? Né Como é que toma uma goleada E vem com aquela cara Mais lavada do mundo Pra conferência de imprensa? Né Isso aqui é Flamengo É Flamengo Renato Gaúcho Né Eu duvido Se fosse o misto Aí não dá pra comparar Eu sei que Que alguns apaixonados Pelo Renato Vão ficar ofendidos com isso Eu vi agora aqui No pré-jogo Do Benfica Contra o Spartak De Moscou Uma resposta Do Jorge Jesus Na entrevista Que dizia o seguinte Assim O jornalista Perguntou pra ele Assim Mister Você acha que isso vai ser Uma prova pra você? Aí ele respondeu Outra parte da pergunta Sobre a sua última pergunta Eu vou falar o seguinte Eu poderia aqui Falar pra você Que com o meu currículo Eu não tenho mais nada Pra provar Por tudo que eu ganhei Na minha carreira Eu não tenho Que provar mais nada Eu poderia dar essa resposta Mas eu não vou dar Sabe por quê? O treinador tem que se provar A todo jogo Não sou eu São todos os treinadores do mundo Tem que se provar A todo jogo Então assim Eu tenho que ser melhor Do que eu fui ontem Né? E a entrevista do Renato Gaúcho Depois dos 4x0 Né? Ah não Isso vai acontecer Não Eu tô tranquilo Não Tá tudo bem Né? E aí vão lá As serpentinhas Do encantador de serpente Agindo como a naturalidade do mundo Foi bom perder agora Que bom perder agora Tomar a goleada Nunca é bom, pessoal Tomar a goleada Nunca é bom O Flamengo ontem Tomou de 4x0 Né? Assim A diretoria do Flamengo Tem que ir em cima Do Renato Gaúcho Falar assim Vem cá Você não quis viajar pra Natal Olha aí o time andando em campo O time andou em campo Foi a pior atuação Do Flamengo Em muito tempo, pessoal É em muito tempo Ah, tomou de 5x0 Do Del Valle Na Libertadores passada Tomou com jogadores com Covid Que tomou na altitude Tomou de 4, pessoal Tomou de 4 No São Paulo também Com o Dome No Campeonato Brasileiro passado Tomou perdendo 2 pênaltis Criando chances de gols A passividade do time Depois dos 4x0 Foi impressionante E eu fico impressionado Mais ainda Com alguns Comentaristas Com alguns colegas Passivos Em relação aos 4x0 Do Flamengo Achando bonito Achando normal Não é normal A responsabilidade É do treinador Enfim O treinador É o grande comandante Do time E a passividade O que mais me machucou O que me deixou puto Da vida De conseguir fazer esse vídeo Só agora Para vocês Foi a passividade A conversa mole Para mim O pior Foi tudo bem O Flamengo Estava com um a menos Os 15 minutos finais Do Flamengo Foram vergonhosos Vergonhosos O treinador O que mais lutou Esse time Eu falava De 4x0 No Maracanã Não condiz Com o manto sagrado Do rubro negro Faça seu papel Marcos Braz Faça seu papel Marcos Braz Enfim Pessoal Quero falar também Da arbitragem De novo Chamando a atenção Da diretoria do Flamengo Não vou me colocar Na arbitragem A conta Desse 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 trabalho Desse Desse desastre Que foi ontem Né Porque assim É desastre mesmo Pessoal Tomou de 4x0 Um time como o Flamengo Não pode tomar de 4x0 Foi um desastre Que aconteceu E os passadores de pano Né Ali os caras Ah não Perdeu na hora certa Né Que flamenguista é esse Que passa pano Com uma derrota de 4x0 Pessoal É Falando um pouco também De arbitragem O Flamengo abriu os olhos Eu vou lembrar Não tô colocando a derrota A culpa da derrota Na arbitragem Mas só pra gente pensar Palmeiras e São Paulo Semana passada Semana retrasada Pênalti não marcado A favor do São Paulo Gol legal Anulado Palmeiras e Fortaleza O jogador do Fortaleza Aos 20 do segundo tempo Jogo 2x2 Do nada O cara nem acerta O jogador E é expulso Por sorte O Fortaleza Com um a menos Lá no finalzinho do jogo Ele expulsou Um jogador do Palmeiras Só aí O Palmeiras Toma o terceiro gol E perde Né Então assim Dois jogos Que de uma certa forma Você analisando Os lances Sem nenhuma explicação Benefícios Para o Palmeiras Aí vamos O Flamengo No jogo do meio da semana Michael faz um gol legal Com metros atrás Do jogador E o VAR Não funciona O VAR Não funciona Léo Pereira Vai cabecear a bola Para o gol do Flamengo O cara puxa Assim De forma escandalosa Não precisava nem de VAR Por trás Parecia apenas Da década de 80 Puxa a camisa De Léo Pereira Nada é marcado E o VAR Não viu também Jogo de ontem Né Falta no Bruno Henrique Gol Do Internacional No primeiro gol Na sequência Claramente Primeiro A gente pode até duvidar Na sequência O Tyson empurra com o braço O Diego Que tropeça E o cara toma a bola E gol do Internacional Ninguém falou Absolutamente nada Ninguém falou Absolutamente nada Aí No segundo tempo O Diego vai reclamar No intervalo do jogo O cara dá o cartão Amarelo para o Diego Ele Tudo bem Também errou Também reclamou De forma muito Assintosa Ali o Diego No terceiro gol O Diego Muita gente fala Ah o Diego Não consegue correr Né O Diego correndo Juntinho com o Tyson Ali E tirando a perna Para não fazer A falta no Tyson Porque sabia Que esse ia ser expulso Né Conclusão do final Da jogada 3 a 0 3 a 0 Porque o Diego Já tinha tomado Um cartão Um cartão amarelo No intervalo É E E E não Não pôde fazer a falta Como ele Evitou Inclusive Fazer a falta Na corrida do Tyson Né E aí A expulsão Do Gabigol Também Né Parece O Gabigol 200% Errado Tá na hora De alguém Chegar E chamar A atenção Por isso Que faz falta Jorge Jesus Com o Jorge Jesus O Gabigol Pessoal Ele fez os dois gols Da vitória Contra o River Plate 49 do segundo tempo E aí Ele foi Mexer com o banco Do Rio E foi expulso O esporro Que o Jorge Jesus Deu no Gabigol Foi um esporro Monumental Monumental Com o Jorge Jesus O Gabigol O Gabigol Não voltou A fazer isso Né Mas enfim É o técnico Bonachão É o técnico Da galera Né Enfim Aí o cara Faz o que quiser Ainda sai reclamando Né Ainda sai reclamando Né Então assim É A diretoria Do Flamengo Tem que se posicionar E tem que se posicionar Com o comandante O comandante Nessa hora Tem que Chegar E falar Com os jogadores Olha A gente está caindo De produção O Flamengo Aliás Pessoal Historicamente Quando treinadores É É Poupam um time Não é a primeira vez Que o time cai de ritmo Esse time Pensando melhor Eu fui a favor De se poupar Os jogadores Né Esse time não pode ser poupado De fato Né Jorge Jesus Fazia com que o time Ele trocava assim Ele poupava alguns jogadores Mas não o time inteiro Ele levava os jogadores No limite Ontem Parecia que o Flamengo Ia ganhar o jogo A qualquer momento Os jogadores Estavam inebriados Aí pela Marizia da praia Parecia que os jogadores Iam sair ali Na Marizia da praia Porque Não tinha cobrança Ali Não tinha um pulso firme Não tem ninguém Cobrando esse Desde o jogo Contra o Corinthians Pessoal Do segundo tempo Né Vocês viam O Jorge Jesus Passando pano ali O Flamengo ganhando O Jorge Jesus Falei Ah tá bom Fica bom Né Não podemos Entrar na preguiça Do treinador Renato Gaúcho Né Flamengo ontem Né Foi bem Como o comentarista Português disse No início do vídeo Acho que o Everton Ribeiro O Isley E o Diego Foram os melhores jogadores Do primeiro tempo Né E aí o Renato Gaúcho Na substituição Qual o primeiro jogador Que ele tira o Diego O segundo O Everton Ribeiro E aí o Renato No segundo tempo Desmontou totalmente O time do Flamengo Foi péssimo O Renato Gaúcho Ontem Nota zero Pro Renato Gaúcho E olha que eu tenho Elogiado aqui O Renato Gaúcho Zero Pro Renato Gaúcho Então pessoal Que esse vídeo Nos faça acordar Sem desespero Sem Nenhum tipo De Atitude extrema Mas que a diretoria Do Flamengo Chega ali No Renato Gaúcho E fala assim Amigão Tomar de 4 a 0 Tomar de 4 a 0 No Maracanã Não é normal não Temos um jogo Importante aí Na próxima Quarta-feira Um jogo Que pode garantir A nossa classificação O Flamengo Tem que ir lá E tem que entrar Com uma postura Muito diferente Do que entrou Ontem Contra o Internacional Nesse jogo Que é um jogo Para a gente esquecer É uma vergonha Esse time Tomar de 4 a 0 Desse time do IN Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Divida com seus amigos Não deixe de se inscrever No canal Vejo você no próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau